Um homem de 59 anos foi perseguido, atropelado e baleado pelo próprio irmão no bairro Sorriso na manhã dessa sexta-feira. A informação preliminar da Polícia Militar conta que quando chegou ao local, a Polícia Militar teve que levar esse homem para o Hospital Regional Antônio Dias, já que ele havia sofrido disparo de arma de fogo na região do rosto. Então a polícia se deu conta disso, foi acionada e encaminhou esse homem ao Hospital Regional Antônio Dias. Chegando na viatura, constatou que o veículo havia aborrado com a motocicleta e as testemunhas que estavam no local disseram que o condutor do veículo saiu e efetou disparos de arma de fogo contra o condutor da motocicleta. Esse condutor da motocicleta foi socorrido. Posteriormente, com mais informações, nós recebemos a informação de que os dois eram irmãos e teriam brigado por desentendimentos familiares, possivelmente envolvendo um lote, um terreno, alguma coisa nesse sentido. Mas um desentendimento em âmbito familiar que culminou com esse desagravo nessa situação em que um cidadão tentou contra a vida do outro. Nós estamos diligenciando em todos os possíveis locais onde ele tentou, pós ter tentado fugir ou se omisiar, nós estamos realizando esses rastreamentos para tentar localizá-lo e apresentar a autoridade do policial judiciário, bem como apreender a arma de fogo utilizada no crime. Ele tinha passagens criminais, mas sobre a vítima especificamente, além do... havia desavenças entre eles, mas não desavença monitorada pela polícia. Os familiares disseram à polícia militar, disseram a informação de que essa rixa entre esses irmãos já acontece há muito mais tempo. Tudo por causa de uma situação de um lote, de um loteamento, uma briga entre eles, a questão também de herança e tudo mais que vem gerando. A vítima desse disparo de arma de fogo já teria tentado uma medida protetiva contra ele. E ele, desde então, continua solto e tentou matar o irmão nessa sexta-feira.